A gente começou a temporada 2023 com uma demanda muito clara pra essa comissão técnica. Fazer esse time do Atlético ser mais ofensivo, fazer esse time do Atlético dominar mais os jogos, fazer esse time do Atlético atacar mais e atacar melhor. E, assim, acho que essa comissão técnica vem entregando isso. Ah, mas Campeonato Paranaense não é parâmetro. Infelizmente, a gente ainda não joga a Liga dos Campeões. Então a gente tem que se basear no que a gente joga, em quem a gente enfrenta, em quem é esse adversário que o Atlético tem pela frente. Se é o Londrina ou se é o Real Madrid, aí a gente vai entender se o time tem um comportamento diferente quando ele enfrentar um time de um nível maior. Mas, até agora, dá pra dizer que o Atlético é, sim, um time mais ofensivo, é, sim, um ataque melhor, um dos principais ataques entre todos os clubes da Série A no futebol brasileiro. Então acho que é um time que tem muito mérito, um time que tem muito valor. E eu queria trazer aqui um ponto que existe uma versão super ofensiva do Atlético, tá? E será que essa versão super ofensiva do Atlético, ela é possível? Ela foge muito da realidade? Ela desequilibra muito o time? Ou é uma versão super ofensiva que dá pro Atlético atacar, dá pro Atlético ter controle do jogo e não expõe tanto o Atlético? Porque não adianta a gente ser um time ofensivo, 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 e no final das contas a gente não conseguir defender bem, e no final das contas a gente não conseguir ter um time minimamente organizado. Eu vou pegar até o papel pra eu ir desenhando aqui, e visualizando na minha cabeça. Deixa eu pegar aqui a caneta. Seguinte, rapaziada, vamos lá, vem comigo. O Atlético hoje ele joga num 4-2-3-1. Você tem uma dupla de volantes, aí dá pra dizer que essa dupla de volantes é Fernandinho mais um? Pra mim dá. Aí você tem dois meias, um ponta direita, meia pelo lado direito que joga um pouquinho mais aberto, um meia na faixa central, um ponta, esse sim um cara de mais profundidade, esse sim um cara de mais drible, e um centroavante. Ou seja, o Atlético ele busca dominar uma zona central, gerando sempre superioridade numérica, com esse ponta pela direita vindo pra dentro, você deixa o ponta esquerda sendo esse cara do ataque a todo momento, da profundidade, e você tem o centroavante. Como o Atlético pode montar aí essa equipe? O Atlético ele pode continuar exatamente com esse esquema. Você tem Fernandinho mais um? Você poderia ter Fernandinho e Vitor Bueno, o Vitor Bueno ali de um segundo volante, é a posição que eu até gosto dele. Aí você teria Terange no meio, você poderia ter Coelho de um lado, você poderia ter Canóbio do outro, e você poderia ter Pabllo. Então seu time do meio pra frente ficaria Fernandinho, Vitor Bueno e Terange, ou seja, um meio campo que controla bem o jogo, um meio campo de boa circulação, um meio campo que vai fazer essa troca de passes, ela ser objetiva e eficiente ao mesmo tempo, porque a gente não pode ter um triângulo desse no meio campo, com o Vitor Bueno, Terange e o Fernandinho, e não controlar o meio campo. Porque aí você vai ser atacado, e esses caras eles não defendem tão bem. Mas você pode ter um time com capacidade suficiente de controlar o jogo, e se defender através da posse de bola. Vocês já pararam pra pensar nisso? Porque quando você tem a bola, você não é atacado? Então, aí você teria esse time, e você teria um meio campo de muito controle. Hoje, ou a gente opta por um ponta construtor, Vitor Bueno e Terange pelo lado, mas um ponto agressivo, agudo, de um contra um, pelo outro, ou a gente joga com os dois pontas, agressivos, com o Ed Canóbio o tempo todo indo pra cima, criando situações. Ou seja, ou você joga de maneira mais vertical, ou você tem mais o controle do jogo. Essa formação, supostamente, poderia te oferecer os dois. Porque você teria Vitor Bueno, Fernandinho e Terange por dentro. Jogadores que controlam bem a situação, jogadores que fazem essa circulação de bola acontecer, fazem o Atlético ter um bom domínio a partir da bola. E você teria dois jogadores pelo lado, de muita velocidade também, pronto pra quebrar a linha. Porque você tem que pensar o efeito que um time super ofensivo, ele causa no adversário. E o efeito que esse time super ofensivo causa no adversário, são linhas fechadas. Provavelmente, duas linhas de quatro, e dois jogadores na frente, ou até um, um, quatro, cinco, né? Com cinco jogadores na defesa atrás. Ou seja, se você tem o interesse de Vitor Bueno e Fernandinho circulando a bola rápida, e fazendo essa bola rápida chegar tanto em Canob, quanto em Coelho, eu acho que pode sair boas coisas. Esses caras indo pro drible, esses caras indo pra finalização, esses caras tentando invadir a área. É a partir desses caras que você vai ter a aceleração do jogo. Quando você opta por ter só um meia de profundidade, e você deixar o corredor com o lateral, você busca basicamente a mesma coisa. Só que você muda um pouco as peças. E você tem mais gente pra se defender. Minha grande preocupação nessa versão super ofensiva do Atlético, é exatamente a transição defensiva. Supondo, time rodando a bola de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Beleza? Time fazendo essa rotação, fazendo bem, controlando a partida. Canob perde uma bola na direita. O Kelvin tá um pouco mais avançado, a zaga tá em linha alta, vai ser um problema. Porque a gente tem um zagueiro muito bom na transição defensiva. Isso a gente precisa reconhecer. É o Pedro Henrique. O Pedro Henrique é um cara que ele corre pra trás, quando o time precisa se defender 30, 40 metros, muito bem. Talvez é um que faça melhor isso no futebol brasileiro. Você sabe? Eu acho que isso pode virar um problema. O Atlético não é um time que se defende tão bem. A gente sabe disso, cara. Não é nenhum choque de realidade falar que o Atlético não se defende tão bem. É a coisa mais óbvia do mundo, inclusive, falar que o Atlético não se defende tão bem. Então, eu acho que uma versão super ofensiva do Atlético deixaria esse Atlético mais exposto. Hoje, eu gostaria de jogar com o Vitor Bueno, Fernandinho, Terãs, Canóbio, Cuejo e Vitor Roque. Ou dar um jeito de botar o Pablo nessa brincadeira aí. Mas o que eu quero falar pra vocês é que o Eric é um jogador necessário. O Eric, nesse meio campo, ele é um jogador necessário. Escreve que eu tô falando isso. O Eric é um cara que, por exemplo, permite o Fernandinho avançar mais. Você pode não ter Vitor Bueno e Terãs juntos, mas você pode ter dois jogadores se encontrando, mas sendo o Fernandinho como esse segundo volante, um cara de muita chegada, e você pode ter duas pontas. Hoje, eu gosto muito do esquema com o Vitor Bueno, o Fernandinho, o Terãs, o Eric. Aí, pô, Coelho, Jô Canóbio, o Vitor Roque ou o Pablo. Eu acho que o futebol, ele tá cada vez jogando, sendo jogado mais pelo meio do campo. Se você não tem um meio forte, eu acho que você não é uma equipe forte. E o Atlético, ele é uma equipe muito forte. E esse time de 2023, ele é construído muito graças a esse meio campo, sabe? Eu acho que o Vitor Bueno, muita gente não consegue reconhecer o dinamismo que ele dá, a movimentação que ele dá ao meio. Mas, ele dá. Ele oferece bastante essa equipe. Ele potencializa o Terãs, ele potencializa o Fernandinho, ele potencializa o Setor. Mais um jogador no Setor, e um jogador com boa circulação, que sabe afutuar, ajuda demais. E o Terãs, ele se beneficia com isso, porque ele pode ficar mais à frente, enfim. Acho que ainda não dá pra... Não é que não dá. Eu acho que dá. Não dá pra cacete. Mas eu acho que a gente ainda não deve jogar com Pablo ou Vitor Roque, nem Coelho e Canob. Até porque eu acho importante a gente ter boas opções no banco de reservas. Hoje, na minha visão, quem são as reservas? Coelho e Pablo. Se a gente tem esses caras, são caras capazes de mudar um jogo. São caras capazes de oferecer algo diferente, oferecer algo melhor na segunda etapa, mudar uma rota de um jogo. Acho, inclusive, que a gente precisaria de mais peças nesse perfil, nesse aspecto de ter capacidade de mudar jogos, vindo do banco de reservas. Você pode ter um Christian jogando como meia, você pode ter um Pedrinho jogando como ponta, mas aí você já parte pra improvisação. Existe uma versão super ofensiva do Atlético. Existe uma demanda pro Atlético ser ofensiva. A torcida do Atlético gostaria de ver esse Atlético sendo ofensiva. Mas a gente não pode esquecer do equilíbrio. Um time bom, não um time que só ataca. Um time bom é um time que sabe medir numa balança. Ataque e defesa. E acho que o Atlético ainda precisa evoluir a defesa. Porque essa primeira demonstração do time atual, ofensiva, é uma demonstração muito boa. É uma demonstração muito legal do que esse time pode apresentar. Valeu, rapaziada. Tamo junto, é nóis. E aí Obrigado.